Fala aí, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui tá tudo beleza. Hoje eu vim trazer uma dica bem legal aí pra quem pedala, pra quem curte bicicleta. É uma bomba. Qual é a melhor bomba pra se ter em casa pra encher pneu de bicicleta? Na minha opinião, com toda a minha experiência nas bikes, é essa bomba aqui. Essa bomba com tripé, que é pra tá colocando no chão, apoiando e encher o pneu. Por que que essa bomba aqui é melhor que aquela menorzinha? Pra tá carregando junto ao quadro da bicicleta ali, amarrada no quadro da bicicleta. Porque aquela bomba é uma bomba de emergência. Ela é feita pra quando a gente tá numa trilha, longe de civilização, né? Aí, não tem um posto de gasolina, um negócio assim, pra gente tá enchendo o pneu de acordo com as libras que tem que ser, né? Então, o que que faz? A gente usa aquela bombinha lá. Não vai ficar, ela cansa. Não vai ficar perfeito o pneu, tanto que você enfurou lá na trilha, você encheu aquela bombinha lá. A hora que você passar num posto, já calibra do modo correto. Essa bomba aqui não. Essa bomba aqui é diferente. Essa bomba, ela vem com as medidas em PSI, que é a mesma coisa que Libra, né? O PSI é a mesma, só muda a sigla, né? Então, eu consigo colocar as libras necessárias no pneu da bicicleta com essa bomba na minha casa. Só que é uma bomba que é muito pesada pra tá levando pra trilha sem carro de apoio, entendeu? Se tiver com carro de apoio, daria pra levar essa bomba aqui, tranquilamente. Ah, não é, pessoal? Então, eu comprei essa bomba da Tramontina, não fazendo propaganda não, mas parece que é bem boa, certo? Vem com o manômetro, né? Porque vem com a medida em PSI, que é a mesma coisa com Libras. Ela já veio com o bico, aqui ó, com esse bico aqui, que é pra ser usada. Vamos ver como é que eu tiro aqui. Ele veio preso aqui, ó. Opa! Ah, facinho, ó. Esse bico aqui é um adaptador. Ele é pra ser usado em válvula presta, de câmera de ar. Aqui no caso, é essa câmera aqui, ó. Comprei essa câmera também. Aí, ó, essa é a válvula presta, né? É o bico fino que eles falam, né? Aí, ó, pessoal. Aí ele veio com esse adaptadorzinho aqui pra gente tá usando. Então, quando eu for encher, eu tenho que abrir a válvula do bico e acrescentar esse adaptador aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou prender aqui, ó, no bico da bomba e pra baixo aqui eu travo. Aí, ó, tá travado. Pra soltar, aí eu puxo essa alavanca aqui, ó. Tirei. Certo? Então, eu coloco, travo. Viro a alavanca, travo. Então, por que que eu falo pra você que ela é boa? Ela enche do tamanho que eu quiser, cara. Ó. Ó. Uma mão só, cara. Ela é muito prática. Quando tá no pneu também. Então, hoje eu vim aqui pra dar essa dica pra você. Quer ter uma bomba boa em casa? Pra não ter que tá indo em posto de gasolina e encher pneu? Compra essa bomba aqui de tripé. Ela vai até 160 PSI, essa bomba. Certo? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da dica. Um abraço. Se inscreva no canal. Deixa o joinha aí. E até o próximo vídeo. Bons pedais, galera! E até o próximo vídeo.